Música Fala galera, eu sou o Putinho do canal Dicas e Pescas Hoje eu estou aqui para falar com vocês O pessoal tem pedido muito aí Para relembrar como é que faz a montagem Sua vara de pesca para fazer pescarias Em plataformas de costões De peixe e espada Lembrando que também dá para pegar a tal da Prechereba O canal Açú Como falam lá no norte do país Então eu vou mostrar aqui na bancada O material que você vai precisar E também a montagem completa Desde boias, nós e tudo mais Ok? Então vamos partir para a bancada aí Para a gente poder ver como é que faz essa montagem Vamos lá! Primeiro de tudo você vai começar com uma vara Vara da Versus da Marino Sport TS-4 Essa tem 3,90m É uma vara telescópica Eu gosto mais de usar essa vara telescópica Mas falando sobre varas Você pode ter aquelas de 2, 3 partes Fibra de vidro também Só que é um pouco mais pesada Eu não gosto muito Em compensação ela tem ação mais rápida Já no caso da Versus não A ação é um pouco mais lenta Para pescar espalhas é um pouco mais Não vou dizer complicado Mas não é o ideal Por causa da estrutura óssea da cabeça Da espalha e da boca Então é um pouco mais complicado para ferrar No entanto eu nunca tive problema de perca de peixe Então eu não vejo problema nenhum É só para ela é mais leve Fica um conjunto mais legalzinho de trabalhar Ok? Fica bem mais esportivo também no caso Que você briga bem com o peixe Então essa vai ser a vara que eu vou montar para vocês E outra por causa do espaço aqui também Ficou bem melhor Atentando também como é uma pescaria de preta forma Você pode usar ela na hora Se não estiver batendo espada Você pode desmontar E fazer a modificação para pescaria de fundo e praia Então quer dizer Você não vai perder em nada Levando apenas o material Ok? Tá Passamos saída da vara A segunda coisa que você tem que escolher É o seu molinete Eu uso um Esse aqui até é meio bruto Você pode usar até um outro Mas eu gosto de usar o grande Principalmente esse aqui O Jupe 16000 Ele me dá maior confiabilidade Ele está munido aqui com uma linha de 052 Da linha Camon Line Também gosto muito Porque ela tem pouca memória Já fica também para pescaria de prejereba Que é um animal muito mais bruto que a espada Ok? É um molinete muito bom Vai precisar também de boias Ou os modelos de isopor Tá? Por exemplo Essa daqui você pode usar para o dia Junto com mais essa daqui também Para a tarde E uma mais colorida Para a noite Ou Vocês podem optar por aquelas boias luminosas Tá? Se acaso você não tiver Eu mostrei no canal Um vídeo falando sobre essa daqui Tá? Que é uma boia de garrafa PET Que eu fiz Confeccionei E dentro dela Eu vou colocar um Cialume Tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo Sobre essa boia Que eu descobri com um amigo aí Um outro jeito de fazer Que fica legal também Tá? Se você tiver É Na sua casa Depois dá até um macete Fiz uma outra boiazinha aqui Que eu tenho várias feitas Justamente para isso É Eu tirei Uma Aquela supeta de brinquedo Lá que o pessoal faz Isso aqui ó Aí fica aparecendo Até aqueles pisca-piscas De Que o pessoal faz É Para Colocar no fundo da água Lá para a espada Em vez do Cialume Né? Vai ficar trocando Cialume Toda hora Aí vai ficar piscando assim Ó Com a boia lá Vai saber que é a sua Tá? É Tudo tática Tá gente? Isso aqui é para noite Mas para noite Tá? Bom É Falei da vara Falei da boia Falei até do Cialume Antes da hora Né? É Agora já está feito Vai precisar de oas tricô Que o Cialumeu já está acabando aqui Né? Já acabou né? No final aqui Mas é só um exemplo É Para poder enrolar a assadinha Que vai ser a sua isca Né? É Uma linha Mais fina Aquela 040 035 Tá? Para poder fazer o nó de correr Ou se você quiser Você usa aqueles O de vende Aquelas borrachinhas Que facilitam você De não precisar fazer nó de correr Eu como estou acostumado Eu faço nó de correr Chumbada Com chicote De chumbada Esse modelo aqui Né? 90 gramas Porque minha vara É para Até 200 gramas Então eu coloco Uma chumbada de 90 120 gramas Não mais que isso Tá? Ou o modelo Que eu também Vou deixar aí Tudo no iCard É só vocês Clicarem É Os outros vídeos Falando sobre Como fazer um chicote Né? Que eu também Não gosto muito Desse aqui não Mas eu vou usar Esse aqui Que os meus acabaram Tá? Para fazer um exemplo Para vocês E Um encastuado Em aço Com anzol Não garateia Tá gente? Garateia é proibido Mas o anzol Você pode usar Tá? Coloca um Coloca dois No máximo Tá bom? Isso Ah sim Claro Missanguinha Ok? Com duas missanguinhas Aí Duas missangas Para A confecção Do chicote Então Vamos começar Como o molinete é fixado Você vai passar as linhas Pelos passadores Passei A linha Pelos passadores Tá? Então vou deixar um pouco O molinete de lado E vamos começar A montar o chicote A linha está bem aqui Tá? Certo? Eu vou fazer o que? Eu vou fazer O nó de correr Que nem eu falei pra vocês Então vou pegar a minha linha É 0,35 0,37 40 A que for A mais fina O meu cortador De unha Tá? Aqui Vou cortar um pedaço Dessa linha Tirar um pedaço Dessa linha Lembrar que se não tiver Dando pra ver Tá gente? Como é que faz Esse nó de correr Eu já tenho no canal Vou deixar Lembrando novamente Que eu vou deixar No iCard aí Tá? É só clicar no bannerzinho Que tem escrito aí No i No meio do canal aí Você arrastando Você vai ver Como é que você faz Esse nó aqui Tá? Então você vai pegar Aqui a medida Depois você vai ver Tá? Então Você passou Pelos passadores A linha Tá? Você já vai fazer O seu nó de correr A segunda etapa De tudo Tá? Então você vai pegar Aqui Vai colocar Paralelo Aqui Paralelo Acima da linha Ok? Coloca uma ponta Pra cá A outra Sobre ela Certo? Fez isso aqui Vai formar um elo Tá? O que você vai fazer? Vai dar quatro voltas Entre uma E outra Tá? Uma Duas Três Quatro Se quiser dar cinco voltas Também pode dar Se é problema nenhum Eu faço com quatro voltas Começar a afrouxar Eu pego o tiro Faço uma nova Ó Fiz quatro voltas E começo a puxar Tá? Só isso Ó Começo a puxar aqui Até o final Aí eu junto Ajusto aqui Timo aqui Tá feito o nó de correr Tá bem apertado Né? Se quiser confirmar Você pega Põe no dente Puxa aqui Ó Prende de um lado E não pode ficar tão apertado Porque senão você não consegue correr com ele Eu não corto muito longe Tá gente? Eu deixo sempre um tanto Ó Que é pra ajudar Também na miçanga Ok? Pronto Fiz o nó de correr E agora eu vou colocar a miçanga Já vou colocar a miçanga No lugar Então o que aconteceu? Fiz o nó de correr E a miçanga vai parar bem aqui Tá? Feito isso Qual é a próxima etapa? É de escolher a boia Então você vai decidir entre a boia de isopor Ou a boia luminosa Pro horário que dá a ocasião Que você vai utilizar Fazer a pescaria Tá? Então eu vou colocar aqui É... A boia de isopor Tá? Vou usar a boia de isopor Pra vocês terem mais ou menos Uma noção do que eu tô falando Tá? Mas vocês na hora Se vocês quiserem mudar Pra garrafinha Também pode Outra coisa que eu quero falar Se você quiser usar a sua garrafinha Pro dia Também pode Tá gente? É o seguinte Você compra aquela tinta É... De tecido E pinta a sua garrafa Porque de dia É difícil visualizar ela na água Entendeu? E as vezes a pessoa Que tá usando a boia Lá na... Na pescaria Acha que é lixo Passando e joga por cima Acha que não vai ter uma linha Por baixo Então É legal você dar uma pintada De noite É só Em vez de você sacar ela aqui Ó É... Ah, vou ter que desmontar tudo Não Você desrosqueia Ela Pega a transparente Ó Desrosqueia aqui Eu pego a transparente aqui Ó Tá? E põe no lugar Aí eu ligo Se a lume Vai iluminar de todo jeito Entendeu? Não vai ter problema nenhum Tá? Eu pego Deixo uma transparente E uma pintada De dia eu uso uma pintada De noite Eu pego e coloco Com o chalume Ou com esse sistema Que eu bolei aqui Tá? Eu vou colocar aqui A disopor Tá? É... A parte mais grossa Fica É... Aqui, né? E a parte mais fina Onde você vai acabar De terminar o chicote Vamos colocar Vamos colocar Pronto Já saiu aqui Ó Né? Então ficou Nó de correr Miçanga E... Boia Tá? É... O isopor vai batendo É... Na parte do chicote Que eu vou mostrar pra vocês E... Começa a danificar aqui Ou até mesmo Começa até a dar problema No girador lá da boinha Tá? Então eu coloco Uma miçanga a mais Pra defender o nó E defender também O material Então eu coloco mais uma Aqui, tá? Agora no final Aqui, né? A gente vai colocar Aquele chicote Com a chumbada Certo? Então aqui Onde vai o girador, né? Você vai colocar o chicote Ligo mais o chicote aqui Aí aqui eu dou uma volta Dou mais uma volta, gente Nesse nó aqui Pra ficar bem seguro Ok? Aí eu puxo Junto ele lá, né? Dou de quatro a cinco voltas Pra ficar firme Vou dar cinco voltas, tá? Cinco voltas Ok? Passo no olhar Esse nó também tem No canal ensinando É só procurar lá, gente Tem até em playlist De como você faz Nó de peça, tá? Esse aqui é o enforcado Vou jogar pra dentro De novo Ok? Vou segurar a ponta dele Vou ajustar aqui Vou molhar E vou esticar Ó E tá feito o nó Esse aqui eu garanto pra você que não escapa Não preciso cortar muito longe, tá? Ó Tá ótimo esse tanto aqui Se vier a correr aqui Eu acho meio difícil Não vai estourar Tá bom? Bom E nos finalmente A gente vai chegar num encastuado Ou esse daqui Eu não sei se eu apresentei pra vocês Mas eu vou apresentar agora Esse também eu já mostrei no canal, tá? É um tipo de chicote Que você não precisa colocar Por dentro da sardinha E a isca que a gente vai usar Natural É a sardinha Tá? Você passa envolvendo Vou pegar aqui um Por exemplo Isso aqui é uma sardinha, tá? Não é, claro Você vai pegar aqui, ó Vai cruzar pelo olho Vai trançar pelo olho Façando de conta Passou pelo olho Eu estico Até o girador Ok? Dou a volta nela aqui assim E prendo no rabo O anzol vai ficar transferido Pra fora do rabo, tá? Você pode usar esse tipo de chicote, tá? Mas O que a gente usa muito lá É esse aqui Encastuadozinho Que você solta E coloca Coloca uma Ou duas Ou dois anzoles, tá? Então aqui ele já tá colocado Eu só vou engatar aqui Fechar o O chicote, tá? Lembrando que a chumbada Eu já falei que eu Eu tenho um Que eu faço um outro chicote Que eu acho até um pouco melhor que esse Tá? Então tá montado Chicote Encastuado E aqui logicamente Já vai estar com a A sardinha Atada Ok? Então Daí você já fez O seu chicote pra espada Fácil, né galera? Agora é só montar E E pescar aí Nas plataformas aí Da sua cidade Né? Ou aqui mesmo Em São Vicente Ou aqui em Santos Aí cada um faz a sua escolha E os consultores também Né? Então vamos nessa daí, tá? Bom, quem gostou do vídeo aí Dá um like Pra ajudar o canal Compartilha Que ajuda bastante também Muitos pescadores Aprenderem aí Tá? Se inscreva também no canal Quem não é inscrito Convido você a se inscrever no canal Pra ver os outros Mais de 200 vídeos Que temos aqui no canal Tá? É Siga nos Instagram Tá? Baixe o nosso aplicativo Tá aparecendo aqui Na sua tela Pra você aí Pra você levar aí Dicas de pesca Pra qualquer lugar aí Pra tirar dúvida do barco No canal Na praia Qualquer lugar É isso aí gente Um abraço Tchau, tchau Música